Apoio Autoelétrica Bom Jesus, Farmáquia Provida, Mercado Queiroz, Manoel Lanches, Almeida, Engenharia e Construções, Casa das... Câmara Municipal de Miração do Oeste, nesse momento vamos acompanhar a sessão e conversar com os vereadores. As cobranças que acontecem aqui nessa sessão de hoje, de segunda-feira, e você vai saber tudo o que aconteceu na sessão. Vamos conversar com alguns vereadores, também parabenizando aí o evento que aconteceu neste último final de semana, que foi o 24 Horas de Futebol Social. Bom, Cleiton, boa noite a todas as pessoas que estão assistindo na mira do Cleiton. Então, ontem teve esse evento maravilhoso ali pertinho de casa, onde pude participar, foi de manhã, foi à tarde, viu o movimento, Cleiton, os comércios movimentando as pessoas felizes, é um que estava ali vendendo seu refrigerante, vendendo seu salgado. Então, isso é uma valorização para o nosso bairro também. E as pessoas sentindo agradecidas, porque está sendo um movimento muito grande para os comerciantes, e as pessoas que estão indo ali também divertir, lazer, as famílias estão indo passear, divertir. Então, assim, parabenizar a todos os coordenadores por esse evento maravilhoso, que aconteceu ali próximo à minha casa. Só tenho que agradecer. E também não podia deixar de passar em branco, Cleiton. Ontem completou três anos, né, da mira do Cleiton, onde você passou por muitos momentos difíceis, sei das suas lutas, das suas batalhas, e você está aí completando três anos, levando notícias, informações para todos os que assistem você. Então, que Deus abençoe você, Deus te ilumine, que se consiga aí perseverar sempre, levando informações e notícias a todos os que assistem você. Bem, nesse momento estamos com o presidente, o professor Ferrai, e ele citou na sua fala sobre, aí a gente fez até a matéria também, MC Poquinha, além de presidente, vereador, professor, como sofreu toda essa situação, o amplo nacional e principalmente na nossa região também, presidente. Olá, Cleiton, todos os que acompanham aí na mira do Cleiton. Primeiro, quero parabenizar, Cleiton, pelos três anos de canal, né, pela audiência que você tem, levando informação nas populações. Eu tenho a gente esse caso lamentável da MC Poquinha, que faz uma fala e tenta menosprezar os professores. Eu, na qualidade de professor, né, e estando aqui vereador, não poderia deixar passar, fiz uma fala nessa noite. Eu quero dizer que eu repudio a fala dela, quando ela tenta menosprezar a categoria dos professores. E quero lembrar qual que é o serviço que a senhora presta na nossa sociedade. Se a senhora presta um desserviço, as músicas dela apenas desqualificam as mulheres, né, adjetivam as mulheres, enquanto o professor está ali para formar os nossos filhos, para formar o que é médico, o que é engenheiro, para formar outros professores, para formar os cidadãos de bem. Então aqui fica o meu repúdio, a fala dessa mulher que presta um desserviço à sociedade brasileira. Quero dizer a todos os professores, colegas de profissão, que eu me solidarizo a eles. Nós estamos firmes e fortes, e continuamos a educar e preparar cidadãos cada vez melhores para entregar para a sociedade. Eu quero dizer à nossa população de Mirassol do Oeste que eu fiquei muito feliz com esses jogos, esses 24 horas que teve no Campus Society. Quero aqui parabenizar a administração por essa iniciativa, onde jogos é saúde, é lazer, é onde as famílias, os jovens se encontram, se socializam. Então quero parabenizar mesmo a toda a administração. Quero também aqui parabenizar na mira do Cleiton, que fez ontem três anos. Parabéns, meu amigo Cleiton, que Deus te abençoe grandemente, sucesso, tudo de bom na sua vida. Bom dia a todos os nossos ouvintes, espectadores de Mirassol do Oeste. Realmente, Cleiton, a gente é cobrado, o vereador sempre é cobrado pela população, uma vez que, logo no início da administração, nós fomos em Brasília, em virtude daquela creche, da creche da Rua 2, que no qual lá nós fomos reivindicados, que no qual o prefeito disse que tinha recursos próprios para estar colocando e terminando a creche para a população usufruir daquela obra. E nós já estamos no terceiro ano, vai entrar no terceiro ano da administração, e até o momento ainda não retomou a obra, uma vez que uma obra já está com mais de 70% já construída, e falta pouco. E o ano passado eu cobrei isso do nosso secretário de Educação, e ele disse que estava finalizando a documentação para o construtor voltar, retomar a obra, e entregar para a nossa população. E praticamente já se passou um ano, e a mesma coisa acontece que é matriculando as nossas crianças na creche só meio período. E nós sabemos que a maioria da nossa população que necessita as mães, os pais que necessitam a vaga na creche, ela necessita do tempo integral. E foi aprovado aqui nessa Câmara as contas do prefeito, que no qual foi um dos apontamentos do Tribunal de Contas em relação à creche no município. Então, é preocupante, eu fico até sem palavra a dar desculpa ou alguma coisa para a nossa população, porque eu estava em Brasília cobrando isso do governo federal para que o município pudesse terminar essa obra, mas até o primeiro momento nada disso aconteceu. Espera fazer uma reunião com o prefeito, com o secretário, para que possa retomar essa construção, vereador? Não só isso, o vereador Romeu requisitou com o presidente, o Fransuelo, para que marcasse uma reunião junto com o prefeito e todo o secretariado, e está cobrando não só isso, mas várias coisas dentro do executivo, com todo o secretariado, e dá uma resposta para a população. Como eu disse, o vereador é cobrado. E essa reunião acontece, vai ser colocado isso em pauta para que retome essas obras imediatamente, vereador? Boa noite, Cleis, bom dia. Cleis, sim, a gente vamos estar cobrando, levando a demanda da população, que é carente, que hoje está necessitando das crianças, no mínimo, estar ficando o dia inteiro na creche. O que acontece? Hoje está ficando meio período as crianças na creche e muitas mães não estão conseguindo trabalhar, levar o pão de cada dia para a sua família. Então, é muito importante, já estamos com dois anos e três meses na gestão, fomos a Brasília reivindicar isso e hoje a gente está sabendo que a gente tem um recurso na prefeitura e por que a gente não consegue terminar essa creche. Música 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 Música